Uma cena lamentável de vandalismo foi verificada na manhã de hoje no Parque Via Verde. Essas estruturas aqui de proteção são dessas luminárias que foram instaladas nesse parque, aqui próximo à estação do Samai. Pelo menos 18 dessas luminárias foram depredadas ou quebradas as lâmpadas e também danificadas, essas proteções, estava tudo pelo chão, o que acabou revoltando bastante as pessoas que moram aqui nas proximidades. Algumas delas relataram que é comum ver pessoas consumindo bebida alcoólica, principalmente às margens do rio, isso normalmente onde as pessoas que frequentam esse espaço não vêm, ou em horários, principalmente à noite, quando o movimento é menor. E essas pessoas que utilizam esse espaço com más intenções, aí depois de consumir a bebida alcoólica, acabam por promover atos de vandalismo como esse. A polícia já acolheu algumas informações também, está fazendo os levantamentos para tentar identificar possíveis causadores desses danos ao patrimônio público. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.